Hello, amigos e amigos! Josh, toca aqui. Toca aí, sozinho. Coloca aqui, coxinhas. Toca aqui, pastel. Aí, ó, tá tudo perto aqui. Pessoal, Josh, você gostou da ideia do vídeo? Gostei, acho que é bom. Eu quero ver como o pessoal vai te divinar lá. O Josh vai pedir os pedidos do McDrive de Burger King e tudo. Habibs. Habibs. Habibs é o melhor. Em inglês, e vamos ver como o pessoal vai reagir na hora que a gente vai fazer o pedido. É. Você só fala inglês. Não fala profissional em inglês. Mas... Não. É, se ela falar assim, eu não entendo, você fala... Dá uma que também não tá entendendo, entendeu? Começa a falar inglês mesmo. Ela fala assim, eu não entendo. Aí você começa a fazer o pedido de novo. Faz o pedido de novo. Tá bom. Acho que vai dar bom. Josh, vamos lá? Preparado? Então, bora lá. Pessoal, a gente chegou. Ó o Josh dirigindo. É o carro do meu carro favorito. Sua carro favorita? Aham. Hello. Hello. Oi, Pamela. Oi, meu amor. Oi, Dona. Hello. Gente, ela é minha mu. Cliente-Zi. Prato. Minha muziane do McDonald's. Can I order in the front? Eu não entendo. Você quer falar inglês? Oh. É, sempre. Can I order in the front? Use the... Because I want to see the menu. Aham. No, the... No, the... Guaranapa. Sim. Pra ver tu... To see like the sandwich. Sim. Cosa? Você ajuda? Aham... Help me or not? É... O que você quer? O que você quer? O que você quer? O que você quer? O cardápio. O cardápio? Só lá na frente. Pode ver o cardápio e isso. Ok, vou lá na frente? Ok, ok. Beleza, pode ser? Pode ser então. Tchau. De nada. Ah, na hora chegou. Hello. Oi. Do you speak English? No. No? No? No. Cardápio. Yes. Yes. Cardápio. Cardápio. Um... What is that? Chicken? Chicken. Oh, chicken. Yeah, but... Small. Nuggets. Yeah. Nuggets? Nuggets. I like nuggets. 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 I like nuggets. Nuggets. And, um... Small. Yeah, yeah. Vanilla. 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 Bonilla? No, vanilla. Vanilla. It's the same thing? Vanilla. 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 That's right. Yeah? You guys take card? Take card? Credit. É, só confirmando. Oh, combo. Luggets. I don't wanna... I don't wanna... I just don't wanna help. It's the combo. It's the combo. No combo. No combo. No combo. Just the nuggets. Small nuggets. Small nuggets. Yeah. Aham. Just that. $6,50. It's credit. Credit. credito vocês vão virar meme? vocês já são os memes do MEC eu amo vocês meninas obrigado eu vou lá para comprar? onde eu... go go Josh onde são meus nuggets? pede ketchup em inglês oh, thank you vocês tem ketchup? vocês tem ketchup para os nuggets? ketchup? boa noite esse primeiro deu certo, bate aí próxima parada eu falo espanhol, você fala inglês próxima parada é a Bibis a próxima parada é a Bibis ok tem um fila tem um carito na frente você sabe espanhol? por que? desculpa Josh, minha espanhola está muratata hoje mas por que você fala espanhol? é porque eu gosto de falar espanhol porque espanhol é uma língua muito fácil você pintou de onça? não Josh, eu pintei de preto o Josh está usando minha sombra eu sei que a gente faz um ano, mas eu sei que está feia o que importa é aqui dentro o que importa é o coração o senhor ainda fala isso para alguém eu estou bonita hoje eu posso não, o mais importante é o que é aqui dentro é pior coisa de falar meu eu falo você é feio né? vamos lá, vamos lá, vamos lá nossa vez meu Deus, meu coração está batendo de novo um 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 isso um 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 O que é isso? Mas tem quatro? Só um minuto! José! Oh, meu amigo! Como você está? Eu estou bem. É um cheiro? 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 Juiz deiz Eu não sei Não sei o que é É um... É um... É um cheiro. Trois? Só três. Obrigado. Boa inglês! Você me salvou! Jorge me salvou! Salve Jorge! What? Lemon? o que o chá muito simpação catedral o dia você pediu a laranja toda na minha filha Eu pedi uma garrafa. Eu pedi uma loja de noranjo. Tem uma loja... Peraí, deixa eu mostrar o que você pediu aqui. Três espirras. Vou falar a verdade, eu não tenho como comer mais. Deixa eu te falar alguma coisa engraçada. Eu tava muito cheio quando eu cheguei na sua casa, mas eu não queria falar nada pros seus pais, e eu comi o prato com bairro cheio. Seu pai fala, come mais, Jorge, come mais. Só que ele não aguenta mais. O comida era muito bom, só que eu comi muito antes se você me buscar. Não, eu tô chocada com isso aqui ainda, gente. Então a terceira e última parada agora é o Burger King, tá bom? E aí, vamos trocar? Bora lá, bora pro Burger King, gente. Última parada, hein, pessoal. Burger King. Você fala inglês? Não, inglês. Você fala inglês? Você fala inglês? Não. Nada. Você tem um... menu, menu, menu. Pra ver, ver o sandwich. Somente no aplicativo. Sandwich? Chicken, chicken? Chicken. Quantos? Quantos reais? Quantos reais? Normal, normal, normal. Tá sempre um monte, um monte. 4,90. O Chicken Junior, 4,90. 4,90. O Chicken Junior. 2? 2. E essa, não, essa, lá lá, shake, shake. 6,90. 6,90. Isso aqui. Isso, 6,90. Tá. Eu quero... 2 chicken. E o milkshake. E o milkshake. Sim, milkshake. Milkshake. Same... Same nomes, tá? Aí vai ser uns 2 shakes e 1 milkshake. Certo? Obrigada. Ó, você tá bom pedir. Carinha dele, tá toda com vergonha. Oh, meu Deus, passei muita vergonha. Essa foi mais difícil, ok? Na massa do milkshake, é bambuilha ou doce de leite? Vanilla, é branquinha, é white, white. Vanilla. Oreo? Vanilla? Aham. Oreo? Oreo? No, no, no. Oreo nada, nada. Não entendo, desculpa. Oreo, Oreo. Oreo ou... Oreo? Não tem, ó. Ah. A cobertura é doce de leite, né? Yeah, yeah, yeah. O que você quer óleo? Oreo? Eu gosto de Oreo, eu acho que eu vou... É, eu vou comer, né? Você que vai comer? Deixa eu ver o que você pediu. Vamos esperar pra chegar. Oh, obrigado. Muito obrigado. Obrigado, cara. Tenha um bom dia. Pessoal, então o Josh cumpriu... O pai te amo. O pai te amo. O pai te amo. Tchau, meu amor. Tchau. Tchau, meu amor. O pai te amo. O que? O pai te amo. O que? O pai te amo. Eu vou... Pode encerrar. Ah, tá. Então, gente, muito obrigado por tudo. Eu espero que vocês gostaram. Eu vou começar a fazer uma YouTube também. Lá no Califórnia, aqui no Brasil e tal. GreenComedia é meu nome. Vai lá. Se inscreve. Eu adoro vocês. Se inscreve. Deixa o like no... Eu sou muito de coração, de verdade. Conheci ela já... Pô, quatro anos já. Quatro anos já. E parece que a gente são meus amigos muito tempo já. Muito tempo, é. Obrigado a vocês. Beijo de coração. Tchau. Tchau, gente.